Eu não tenho como, o dom da matéria não é uma boa de tal, mas, primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar aqui, depois agradecer ao Márcio, a favor da terceira, por esse carinho, com o choro, né, eu sou, eu nasci no Horizonte, mas igual o Márcio, eu sou dinamudo, né Márcio, nós somos dinamudo. E há dez anos atrás eu cheguei aqui, fui muito bem convidado, o Júlio sempre me acordeu muito bem, e a empresa veio crescendo ao longo desses anos aqui.